Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. E o nosso tema agora é como será a minha primeira semana do ano? Como será, gente, a sua primeira semana do ano no amor? O que vai acontecer no amor essa semana pra você? Na primeira semana de 2021, vamos ver? Primeira semana de 2021, o que vai acontecer na sua vida amorosa? Tá curioso? Está curiosa? Vamos ver aqui, traz a sua energia pra mesa de jogo e vamos desvendar o que vai acontecer na sua vida amorosa nas primeiras semanas. Na primeira semana de 2021. Vamos ver? Vou pegar mais duas cartas aqui. E vamos desvendar esse mistério. É, canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Família Enigma do Oriente, tá? Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, em especialidade na área amorosa. Bom, deixe no comentário a cidade, o país e o estado que você está falando. As três opções estão feitas. Opção 1 é a pedrinha azul. Opção 2 é a pedrinha marrom. Opção 3 é a pedrinha branca. Para você que não consegue fazer a sua escolha tão rápido, dê uma pausa no vídeo, porque eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha roxa. Sua vida amorosa no início de 2021. O que tem para acontecer, gente? Mentaliza, traz energia para cá. E vamos descobrir o início da sua vida amorosa no início do ano, né? Energia inicial. Vamos ver? Vamos lá. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Igor Silva do céu. Como vai ficar o início do ano no amor para mim? Bom, para muitos que escolheram a opção número 1, vejo que você finalizou uma relação aí, onde você está longe dessa pessoa. Há uma tristeza, você não está bem. Vejo você sofrendo e você querendo uma mudança, tá? Você está querendo uma mudança nessa situação. Você quer se libertar ou você quer resolver. A energia é essa, tá? Vejo que você tem outras opções na sua vida, mas infelizmente você está muito envolvida com essa pessoa, aonde houve esse término. Só que a boa notícia que eu vejo, que vai ter uma grande transformação nessa história, tá? Se você quiser investir nessa pessoa que você ama, eu vejo que você vai ter realmente boas notícias aí. Porque eu vejo um reinício muito apaixonado entre vocês, muito desejo. Vejo que essa pessoa vai fazer uma escolha, porque está com o coração partido, tá? Ela vai ter que realmente tomar uma decisão. E vejo que a decisão que ela vai tomar vai ser uma decisão que vai fazer essa pessoa se reaproximar de você. Eu vejo ela superando uma dificuldade aí, para poder realmente voltar para os seus caminhos, vocês começarem a trabalhar e ter êxito juntos. Eu vejo ela equilibrando as coisas e com isso vocês conseguindo sim ficar juntos e formar uma família. Para outras pessoas aqui, houve uma finalização na sua vida e vejo que você realmente pode estar tendo alguma coisa com uma pessoa casada e isso fez o seu mundo cair, tá? Mas veja aqui uma grande novidade chegando na sua vida, aonde vai tirar essa energia, você vai conhecer uma outra pessoa que vai te valorizar, tá? Com isso você vai se equilibrar e vai ter uma vida a dois com uma outra pessoa. E para quem é solteiro, essa tiragem infelizmente não é para você, tá bom? Essa é a energia da opção número 1. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 2, a pedrinha marrom. Como será a primeira semana no amor para você? Mentaliza aí. Vamos ver. Primeira semana de 2021 na área amorosa para você. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Eu sou o Igor Silva. Primeira semana na sua área amorosa de 2021. Eu vejo que a primeira semana vai ser uma semana aonde você vai estar com a energia de ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher uma direção. Uma das direções que você vai escolher vai trazer um crescimento amoroso muito bom para a sua vida, tá? Eu vejo você tendo uma abundância muito forte. Por que isso? Porque você está realmente arrependida por alguma situação. E vejo você com mais clareza, com mais certeza, querendo um sentido novo na sua vida. Você querendo realmente fazer as coisas certas de uma maneira diferente. Vejo que você vai receber uma mensagem de longa distância que vai te trazer muita alegria e muita confiança. Vejo aqui também que você vai ter vitórias e triunfos na sua vida amorosa. Já na primeira semana aí do nosso mês novo, do ano novo de 2021. Vejo também aqui momentos muito favoráveis. Você de bem com você mesmo. E você vai sim conseguir seus objetivos. Você está no caminho certo. E vejo um novo ciclo na sua vida. Novas oportunidades, tá gente? Parabéns para você que escolheu a opção número 2. Realmente aqui, ó, um novo ciclo se inicia na sua vida amorosa. Um ciclo de novas oportunidades, tá? Novas oportunidades pode ser com pessoas antigas ou com pessoas novas. Mas você vai sair da tristeza e você realmente vai conseguir dar uma modificada na sua vida amorosa logo no início do ano, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom, gente? Opção 3, a pedrinha branca. Sua vida amorosa no início de 2021. Vamos descobrir o que tem pra acontecer? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Pessoal, pra muitos aqui, se trata de um triângulo amoroso, tá pessoal? Um triângulo amoroso, aonde você vai ter que realmente... Você não, desculpa. Aonde a pessoa vai ter que fazer a sua escolha, ela vai ter que realmente saber o que ela quer, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela quer um sentido novo na vida dela, só que você vai botar ela contra a parede. Você vai sentar e conversar com ela pra ela tomar uma decisão. Porque você tem amor, você quer uma coisa mais séria, você quer um relacionamento mais sério, tá? E com isso, com essa situação, você está sofrendo. Isso não está fazendo bem pra você. E você quer uma renovação, tá? Então você realmente vai botar essa pessoa contra a parede pra ela tomar uma decisão. Pra quem não é um triângulo amoroso, eu vejo que você tem uma pessoa que você gosta, que você ama, porém é uma pessoa fria, é uma pessoa que ela não demonstra sentimentos, mas é uma pessoa que te ama muito, tá? Que te ama muito, gosta de você sim, só que é uma pessoa porque ela está passando por momentos difíceis, aonde ela não dividiu com você, ela se encontra arrependida de ter saído dos teus caminhos, já que houve uma separação, e o mais legal é que essa pessoa volta, ela pensa demais em você, não vê a hora de sentar e conversar, para que vocês possam ter um sucesso. Pra quem está solteiro, você realmente vai começar alguma coisa com uma pessoa nova na sua vida, porém essa pessoa está passando por certos momentos aonde ela está se conhecendo mais pra poder realmente se permitir se apaixonar por alguém. Aonde sim, futuramente ela vai querer realmente vivenciar um novo amor. Só que no momento ela está triste, porque ela precisa curar o coração dela. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, deixe o seu like, ative o sininho, e vem fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom pessoal? Um beijo no coração de vocês, que esse ano que se inicia, traga muitas, mas muitas felicidades a todo mundo que curte esse canal. Muita luz pra todos.